Olha, a Prefeitura de Goiânia lança a campanha para conscientizar a população, principalmente os passageiros do transporte coletivo, sobre a violência contra a mulher. Vamos saber como é que vai funcionar esse trabalho, como é que vai ser essa campanha, com a Natália Mendonça. Natália, com você. Manoela, eu estou aqui no Terminal Isidória, no setor Pedro Ludovico, o primeiro dia dessa campanha, que deve durar pelo menos 21 dias. Vou conversar aqui com uma turma boa que está envolvida nessa ação. Primeiro eu vou falar com a Kátia Iudo, ela é secretária da Mulher. Kátia, bom dia para você. Vamos explicar então como é que vai funcionar essa ação durante esses 21 dias, o que vocês devem fazer? Bom dia. Nós vamos divulgar nos terminais, nós vamos fazer ações em bares, justamente com uma equipe, para estar divulgando que é 21 dias só de dia educacional, né? Contra a violência, os tipos de violência contra a mulher. Começa no dia da consciência negra, que é dia 20, que foi ontem, e termina no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Vamos abordar somente mulheres ou homens também? Nós vamos abordar os dois. Inclusive, os homens, nós temos mais interesse para que eles façam um tema reflexivo, né? Que eles entendam quais os tipos de violência. Os voluntários já estão ali atrás, colocando alguns cartazes, orientando o pessoal. Vou conversar aqui também com a Luísa Sol, ela é comandante da Patrulha Mulher Mais Segura, e o pessoal da guarda. Luísa, a gente estava comentando aqui, você estava falando para mim, sobre a violência psicológica, que pouco se fala e as mulheres, às vezes, têm dificuldade para entender que está passando por isso, né? Bom dia. Bom dia. A violência psicológica, realmente, ela está presente em todos os outros tipos de violência. E a violência no nosso país, infelizmente, ela é naturalizada. Então, nesses folders que nós vamos entregar aqui, coloca para a mulher entender o que é um abuso psicológico, né? O abuso psicológico, ele precede a agressão física, mas ele pode deixar marcas irreversíveis aí, porque ele abala o psicológico da mulher, a saúde mental dela e a saúde física também. E é importante falar sobre isso, porque às vezes a mulher se isola e não percebe que está se isolando, que está vivendo ali, está sendo obrigada a viver num mundinho que é só dela. O homem narcisista, quando ele faz esse abuso psicológico, ele realmente mina a mente da mulher, e ela não acredita ser capaz de mais nada. É a violência psicológica que ela sofre. É aquela roupa que ela não pode usar, é o afastamento da família, ela se achar incapaz de trabalhar, de ter um emprego, de estudar, porque o psicológico dela está muito abalado por conta das agressões. Importantíssima a sua fala. Obrigada, viu, Luísa? E essa ação também super importante. Agora, para que essa ação pudesse acontecer dentro dos terminais, dentro dos ônibus também, foi importante a participação da SMTC. Se o Tarcísio está aqui, presidente da SMTC, você entende a importância, mesmo sendo homem, de tudo isso que está sendo feito aqui, né, Tarcísio? Sim, eu acho que é uma excelente iniciativa. E nós, o transporte, né, temos que participar de uma ação como essa. Nós estamos falando de todos os terminais, hoje todos os ônibus que estão circulando em Goiânia estão com o cartaz, divulgando a campanha. Então, participe, dê sua contribuição. E esse é o nosso papel. Acho que a Prefeitura de Goiânia sempre tem feito ações integradas. Nós estamos aqui com várias secretarias, companhias, todos integrados numa ação tão importante que é exatamente a proteção da mulher. E o homem, acho que também tem seu papel, né, tem sua importância. E eu acho que esse recado serve para todos. Com certeza. Obrigada pela participação. Excelente essa campanha realizada pela Prefeitura, né, iniciativa da Prefeitura com todos esses parceiros. E é interessante, Manoela, porque dentro do terminal de ônibus existem aquelas pessoas que trabalham no terminal, a maioria são homens, tem o motorista do ônibus também, a mulher que está sendo vítima de agressão, passa por alguma situação como essa, tem que pedir ajuda para um homem, né, poder contar com essa ajuda masculina, principalmente para chamar a polícia, para se defender, enfim, para buscar algum tipo de ajuda. Isso é essencial, né? É, Natália, não adianta. É claro que a gente pode buscar um suporte, buscar um apoio em outras mulheres, claro. Muitas vezes, se você tiver vergonha de denunciar, ah, eu estou sentindo que ele está fazendo alguma coisa aqui perto de mim, você pode se envergonhar de falar com um homem, mas na hora de você querer uma segurança maior, você vai procurar um homem para você se apoiar, não adianta, né? A gente acaba sendo a parte mais frágil. Então, é muito importante que os homens abracem essa causa, é muito importante que os homens entrem nessa com todas as mulheres, para que todas nós, a gente possa se sentir, de fato, mais segura. Obrigada, viu, Natália, pela participação e parabéns à Prefeitura pela iniciativa.